Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tocando Informações Olá pessoal Francisco está aqui Estamos aí na flecha de prata hoje Se preparando para uma descida lá na parte de baixo do canto Dá uma olhada nas forças Olha lá aquele risco O Francisco está aqui na carona A gente vai descer lá e vai levar vocês juntos Tá bom pessoal? E vamos lá então pessoal Vamos acompanhando Eu não achei que vamos na dona Essas estradas aqui não são muito parelhas A gente desce nisso Nesse lugar feio aqui Mas vamos tentar filmar e ir de moto Talvez na volta não vá conseguir a subida forte ali Porque ali tem que se segurar a fila Como de prática todo domingo a gente dá um passeio aqui né pessoal Dá uma volta faz alguma coisa aqui A gente gosta de levar vocês juntos Hoje está um domingo bonito aí né Uma cera deram uma diminuída por causa da chuva né Aqui na nossa região A gente tem uns 80 milímetros de chuva nos últimos três dias aí Deu uma boa de uma limpada no céu aí né pessoal Estava muito fumaçado Pessoal sabia que eu não sei porque tem visto muito estranho lá no céu Mas vejo que no céu filho lá é o que passou o avião Ixi, vamos ter que parar aqui para abrir um corteiro Fica em cima Tu vai ter que descer Deixa eu escolher uma flecha de prato aqui Fica bem quieto aí filho Não pode se mexer senão cai Mas tu vai ter que descer Desce Desce Não desceu O que que eu abro ali Consegue abrir Vamos ver Tenta abrir aí É aí mesmo Essas porteiras do Parei que essas porteiras do voadão são muito apertadas Vai te puxa para cima já Aí a trava da porteira Agora vamos passar a flecha de prato A flecha de prato é sempre aí valente Ela tem uns pneu apropriado aí para andar na fora de estrada Aí que chegou Pneuzinho Próximo bracinho de 25 aí Fica legal aí para quem gosta de andar no interior do moto aí ó Fica bem mais Filho, eu espero, espero para embarcar ali para o meu Fica bem mais estradeirona assim como esses pneu Biscoito Pneuzinho biscoito que chama né Vamos fechar a porteira Só para vocês aí pessoal Um cambará aí ó Com Talvez mais de 100 anos aí ó Pega cedo aí deitado Bicho velho Esse aí o cambará Inclusive ele é Remédio para muitas coisas aí ó O chá do cambará né E aqui tem um pé de Se não me engano é uma canela É uma árvore bonita aí também ó Bem Bem garuda aí Vamos seguir então filho Sim Levanta, abre o papel e olha para o pessoal aqui ó Ele sai E aí tem o Francisco aí parceirão das aventuras aí Vamos ver se conseguimos descer filmando Sem cortes aí pessoal É uma flecha de pra É tem que segurar aqui filho Vou ter que engatar Segundo deitinho Segundo deitinho Segundo deitinho Ruma abaixo E aí Tem que passar Sempre quando a gente Ai tá caindo o celular Cuidado aí É isso aí pessoal Conseguimos fixar um tripé aqui no guidom da moto Vamos ver se vai dar certo aqui Vamos descer devagarzinho Porque com a mão só mandou aqui para filmar e pilotar a moto Pode nos colocar em risco né Então achei melhor fixar aí Vamos ver se vai dar certo aí nosso plano Vamos lá então pessoal Continuando Talvez vá vibrar um pouco aí O importante é que nós não cair né filho O celular no último caso pode cair Né Francisco Não pode me falar Não pode me falar Hã? Parece que o voadão tá pra pau Acho que não né Essa região aqui pessoal É uma região muito bonita assim Mas então muito esparelha né Muita vestida e subida aqui A gente já Já mora aqui a Eu moro a minha vida toda né Saiu um tempo Dei uma Andei morando um tempo fora Mas Voltei Construí aqui E tô morando aqui já há 10 anos Mas O pai comprou aqui quando Quando a mãe tava grávida Pra me ganhar Isso há Quarenta e Quarenta e três anos atrás né Então A gente reside aqui nessa região Há quarenta e três anos já E agora Tão por aí de novo Construímos Construindo família também né O Francisco que tá aqui comigo Tá também né É natural daqui Já tá com seis anos e E a gente mora sempre aqui nesse local Então a gente tem Por mais que não seja uma área muito produtiva A gente tem um apego Sentimental muito grande por esse lugar né Então É muito satisfatório andar por aqui Lugar que a gente conhece Cada Cada trechinho com uma palma da mão da gente né Acho que mesmo quando eu era pequeno aí O pai plantava essas lavouras aqui pra baixo A gente descia Quase que diariamente de a cavalo aí Às vezes a pé Pra vim ajudar ele né Inclusive a mãe vinha junto Por dias Como é um pouco longe lá de cima Às vezes a gente fazia almoço aqui Pra não ter que Subir de volta né E foi assim que Nossa família aí se Se desenvolveu aí com saúde aí Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem encaminhado Graças a Deus Então vamos aí Agora só Mora aqui fora mesmo Dos irmãos É só eu e mais outra irmã Que tá morando aqui agora No momento né Mas todo final de semana aí o pessoal Vem aí Se visita Se reúnem Ali com o pai e a mãe Pra Comer aquela Aquela velha galinha com arroz né E é isso aí pessoal A tinta tô andando agora Aqui antigamente A gente plantava tudo aí ó Antigamente não Inclusive há 5 anos atrás aí Eu plantei tudo aí com o pai Com o seu milho aí Em torno de 2 hectares 2 hectares milho Vou virar pra cima Pra vocês verem que aqui a gente tá Na parte de baixo ó E lá em cima lá Depois daquele pico lá Que é o Cerro do Gavião lá Aí tem tipo um patamar lá Que vocês vejam nas imagens dos vídeos aí do canal Que é onde a gente tem as caras Onde a gente tem A gente mora né Aí tem a casa do pai lá A casa da minha irmã E a minha casa lá E é isso aí pessoal Vamos seguir por aqui Vamos seguir o nosso passeio É um parque É um parque Parece uns falconscius Que daí é Urubu É que ficou bom suporte aqui na Rita Por enquanto está durando bem Foi forte para prender o celular na moto aqui Ficou legal Ixi Aquele diabo que está livre Aqui nessa beirada desse mato Que o pai está renovando a divisa Ele não está por aqui Hoje é domingo Inclusive eu tinha que estar dando ajuda para ele Mas devido ao curto tempo A gente não teve muita condição de ajudar Aqui é uma estrada antiga Que esse tempo a gente deu uma Uma limpada nela aqui Que acessa a outra partezinha ali A outra última ponta aqui da propriedade Sempre agradecendo aí o meu amigo André Que veio e conseguiu o trator Para nós dar uma limpada aqui E a gente conseguiu voltar a acessar aqui Essa ponta aqui que ultimamente já estava dando para vir só Principalmente a pé ou a cavalo A gente conseguiu dar uma limpada legal aí Já conseguiu acessar com o trator e roçar aí E expostar as partes mais limpas Aquelas antigas lavouras E é isso aí pessoal Sempre mandando um abraço para todo mundo Que acompanha o canal aí Um tempo atrás eu Sempre falava alguns nomes Tem umas pessoas que a gente sabe que sempre acompanha Esse vida comenta com a gente que viu os vídeos Mas só que a gente sempre acaba esquecendo de alguém Então é melhor mandar um abraço para todos os inscritos aí E dizer que a gente está sempre Fazendo uns videozinhos aí para dividir com vocês E quem não é inscrito aí pessoal Eu sempre penso que Não custa nada se inscrever no canal aí Porque é uma maneira que motiva a gente fazer mais vídeo aí Para dividir momentos aí com vocês Chegamos aqui embaixo pessoal Bem no extremo aqui Ali já é o último canto ali Logo adiante é a divisa Ali está o amendoim pastando ali Aproveitando o azevezinho A gente vai mostrar aqui a sangra que a gente tem O arroz que a gente tem aqui embaixo Uma hora a gente vai vir aqui Pescar uns lambari E aí a gente vai começar a subir de volta Tirar o celular do suporte aqui Desligar a flecha de prato Aí pessoal fez um suportezinho Prendi um suportezinho na hora ali Na descida e ficou Ficou legal aqui para filmar Vamos descer então Descer aí Vamos mostrar para o pessoal ali Nosso lago aqui Hoje a gente não vai pescar Ficou só dar uma passeada aí Mostrar para vocês Achei que o pai poderia estar por ali Mas não está E aqui como vocês já viram nos outros vídeos A gente caminhando aqui dentro desse arroio E aí a gente tem lambarizinho aqui Dá para fazer umas pescariazinha legal Agora a gente está no final do inverno Já está voltando o verão No verão a gente vai voltar aqui Para fazer umas pescariazinha E se divertir no final de semana E vai dividir com vocês aí E agora a gente vai dar uma olhada por aqui E depois vamos subir de volta Vamos ver o Francisco Então o Francisco vai tentar falar com a mãe dele Com o nosso rádio aqui Nós estamos do outro lado do cerro Fala com os codinomes Porque é o Diz assim Urso cinzento chamando Pantera da montanha Urso cinzento chamando Pantera da montanha Pantera da montanha Pantera da montanha é a mamãe Responde? Deixa eu chamar Olá, olá Falcão peregrino Chamando Pantera da montanha Está na escuta? Eu acho que não deu sinal Mas adquirimos radinho aí Para se comunicar Mas é que aqui é muito É muito baixo aqui Ficou lá atrás do cerro Mas lá na frente A gente vai tentar de novo Então tá Vamos dar Continuação A nosso passeio Está aí o Francisco A flecha de prata Até eu acho que merece uma foto Faz um positivo aí Aí vai ser a capa do vídeo Aí cara Vamos botar isso aí De capa do vídeo É isso aí Passeio de aventura Com a flecha de prata E é isso aí pessoal Agora vamos dar sequência Na nossa aventura aqui Vamos Vamos adiante Já cheguemos ali Olhemos Vamos ali na água Olhemos o rosto ali Francisco já Lavou o rosto Na água da sangra Né filho Tem cheiro de zurriu Ah para cara O cheiro de zurriu Do cachorro A água é inodor E transparente Aí pessoal Bela vista aí Os coqueiros aí Mas tem uns Uns invasores aí Que são os pinos aí Mas não deixa de ter Seu charme aí também No meio das Das vegetação Nativa aqui Ela é uma planta Meio invasora Mas espero que não Que não venha Nos prejudicar futuramente Vamos acompanhando aí pessoal Vou prender o celular Aqui no tripé Olha o alicate do pai É Tem um alicate Alicate Vamos seguir aí pessoal Tudo pronto Francisco Vamos ligar A flecha de prata Agora Eita A flecha de prata Essa é É valente Francisco embarcou aí É Tá meio Difícil embarcar Nesse cavalo Vamos lá pessoal Vamos acompanhando Agora é a subida Agora devagarzinho Não deixa Nosso celular vai Vai se manter No suporte aqui Com tanto Tanto soco Tanto soco Soco Tanto soco Tanto soco Vamos passar mais um arroinho aqui, um ceguinho, um córrego na verdade aqui. Agora, vamos sair mais para cima aqui. Vamos lá. A seguida aqui é forte, só que por momentos tem que pegar fio com a aceleração da flecha de prata, porque senão ela vai meio alonga a relação dela. E aí acaba aqui, tem que andar às vezes um pouco mais rápido aqui. Pra embalar pra sumir. Aqui vamos pegar a primeira estudinha mais forte aqui. Mas não tá aqui, ele vai parar bem posicionado aqui a câmera. E o que tá na cima vai ser a primeira subida. A gente pega a outra parte parelha e mais parelha aqui. Parelha nenhuma é, mas menos subida aqui. E é tranquilo. O que eu vou ter que fazer vai ser isso, botar uma coroa maior na flecha de prata pra que ela fique mais reduzida. Pelo menos de contas, eu tenho ela mais pra ir pro serviço, que é pertinho ali, né? Não viagem em asfalto com ela e andar aqui fora. Aqui no sítio. Então, vai cair bem uma... Já botei os pneuzinhos, escoito, né? Agora botar uma relação maior aí vai... Vai ficar bom. Só que eu vou te expirar forte aqui, pessoal. Vai estimular o Cerro do Gabriel. Eu imagino que ele vai estar vibrando muito a imagem aí, mas... Paciente, né? Foi a maneira que eu achei de... No momento de filmar pra vocês aí. Eita! Agora tá chegando a hora da pior parte. Aqui faz um milho ainda. Agora sim vai pegar o teixo. O teixo medonho aí, pessoal. Talvez vai se manter o celular na posição de filmar aí. E aqui eu não posso... Forchar. Vamos lá, projeto. Vamos enfrentar. Força feita. Vixe, sacoalhoso. Vamos lá. Isso aí. Vamos conseguir. O celular tá me dando pro céu. Meu Deus. Vencemos a subir na roda. É isso aí, pessoal. Já estamos quase chegando aqui de volta. Agora vamos passar de novo aquela sanguinha ali. Fizemos esse passeio legal aí. Deve ter uma olhada como é que estavam as coisas lá pra baixo. Dividimos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí, pessoal. E se inscrever no canal, trocando informações aqui. Canal de vídeos mistos aí. Em breve teremos novidades aí. Vamos mostrar a etapa final da construção do Falcão Peregrino. Aqui a aguinha, pessoal. Vou mostrar a cachoeirinha ali pra vocês. Vou botar a moto aqui dentro. Tá vendo? Dentro tá água aqui, ó. E ali a cachoeira que bonita ali, pessoal. É isso aí, pessoal. Essa cachoeirinha eu já mostrei no canal aí. Mas sempre é bom revê-la. É uma bela cachoeirinha aqui. Como eu tava falando, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo por aqui, então. Estamos chegando em casa de volta. Deixar essa bela paisagem aí de final de vídeo pra vocês. E dizer que em breve teremos novos vídeos aí. A parte de finalização ali do nosso motorhome Falcão Peregrino, né? Vocês que acompanham o canal sabem que a gente tá construindo um motorhome ali. E um abração a todos aí. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.